Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui no início de uma saga de uma parceria, Saulo, com a Clear Corretora, onde nós iremos comparar o mundo de skins de CSGO com o mundo de investimento financeiro. Um analista da Clear, o Rafa, está aqui hoje com a gente e ele vai... Bom, ele vai... Primeiro eu vou contar para ele como que funciona esse mundo das skins e aí depois ele vai chover informações sobre esse mundo financeiro para a gente. E aí, Rafa, tudo certo com você? Fala, Saulo! Fala, pessoal! Beleza? Bom, meu nome é Rafael, sou analista da Clear e hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre skins e você vai ver, né? Você vai ver também, viu, Saulo? Opa! Como esse mercado de skins está relacionado com o mercado financeiro. Rafa, o que você sabe de skin, Rafa? Conta para mim. Cara, ó, Saulo, eu jogo CS já há bastante tempo, sou da época ali do 1.6, primórdios do CSGO, onde não tinha, né, no CS 1.6, na verdade, não tinha nem skin, né? Era tudo a mesma coisa. E, assim, eu conheço um pouco de skin, sei que é um mercado milionário, né? Movimenta muito, muito dinheiro. E assim como o mercado financeiro tem boas oportunidades. Pinturas em armas dentro de um jogo podem valer 200, 300, 400 mil reais. É um bagulho absurdo que se a gente conta para alguém na rua, essa pessoa não acredita. E o mais incrível, essas mesmas skins em 2003, 2014, custavam, tipo, sei lá, 200, 300 reais. Então é, tipo, igual hoje em dia, uma ação muito cara, onde ela já foi muito barata. O legal da skin é que é um item virtual, porém é comercializado com dinheiro real. Por exemplo, uma skin que vale mil reais dentro do jogo. Essa skin não vai ser comercializada por mil reais em dinheiro real. Ela tem, tipo, ah, eu, por exemplo, o Rafa tem uma faca de mil reais. Aí ele chega ao salão, tô vendendo essa minha faca, você paga quanto? Eu vou falar para o Rafa, ah, Rafa, eu pago para você então 700 reais. Aí tem essa negociação. Geralmente é isso que a galera faz. A galera vende essas skins por 70% do valor em dinheiro real. Porém, tem skins que não são comercializadas dentro do jogo de tão caras que essas skins são. É meio bizarro, tipo, é uma skin que vale mais... Tipo, skins que valem mais de nove mil reais já não são mais comercializadas dentro do jogo. Ó, tem aqui uma WP um tanto quanto rara, que é a famosa AWP Dragon Lore. Olha só. Essa WP Dragon Lore eu comprei recentemente por 23 mil reais. É o que ela vale. E você acredita que há quatro meses eu vendi uma WP semelhante a essa por 9 mil reais? Exatamente. Que é a questão quando uma empresa ou quando o mercado entra numa tendência de alta. Se você não está nessa tendência, você vai ter que ir pagando mais caro, mais caro, mais caro. E às vezes o preço não para de subir, né? Exatamente. É como se fosse uma ótima empresa, uma belíssima empresa que não para de subir. A gente tem um grande exemplo do mercado financeiro, que é a WEG, que pode ser considerada a Dragon Lore da Bolsa Brasileira. E aí que entra essa ligação entre o mercado de skin e o mercado financeiro, que é você participar desse mercado, aproveitar essa tendência e, no meio disso, buscar boas oportunidades de investimento. E como é que funciona a Clear? A Clear, ela ajuda as pessoas a como investir? A pessoa chega, dá o dinheiro para a Clear, a Clear investe? Como que funciona aqui? Porque a galera, eu acho que não está ligada. A Clear é uma corretora. Então, para começar, antes de você investir, na Clear tem um material completo para você começar nesse mundo de mercado financeiro. O Home Broker, as análises no YouTube, tem o blog da Clear, tudo explicando como começar a investir e, uma vez, no mercado financeiro, toda a assistência para você entender se está num bom ponto de entrada, se é hora de sair. Enfim, todo o auxílio para você começar a investir nesse mercado financeiro. E quanto que custa para ter acesso a tudo isso? Zero. É de graça? É de graça. É totalmente de graça. Tem corretora por aí que cobra corretagem. O que é uma corretagem? Quando você vai comprar uma ação, a corretora, que se chama corretagem, pega um pedaço desse dinheiro. Aí é fácil. Ganha dinheiro em qualquer transação, pô. Exatamente. Na Clear, qualquer operação em qualquer mercado é corretagem zero. Dá para uma pessoa investir em vários setores. Então, se um investidor em skin está assistindo esse vídeo meu aqui, pô, eu invisto em skin, saudão. Eu tenho uma dica, né, para ele. Investe em outras coisas. Às vezes, você investindo em ações, você está diversificando aonde o seu dinheiro está. Porque amanhã o CS pode fazer, ó, parar de funcionar. Então, tipo, você tem um dinheirinho encostado em algum outro lugar. Inclusive, é isso que a gente está querendo mostrar para vocês. Que ações não é esse bicho de sete cabeças. Eu não manjava. Eu estava até conversando antes aqui com o Rafa. Eu não entendo nada, 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 nada. E isso que é legal. Eu não entendo nada. Eu vou aprender com o Rafa. E vocês vão aprender junto comigo um pouquinho aí desse mundo de ações. Esse mundo que muita gente tem vontade de entrar, mas pouca gente vai e corre atrás mesmo. E pelo que eu vi, a Clear desenvolveu um aplicativo de celular. Tipo, você está aqui, ó, Saulinha, achei legal. Baixou ali rapidinho. Você já faz tudo o que tem que fazer. Já tem acesso a todo o conteúdo da Clear. E já pode começar a investir aí o seu dinheiro. E precisa de muita grana para investir? Não precisa, Saulo. Você entra no mercado financeiro com pouco dinheiro. Que isso que é o mais interessante. Você não precisa ser milionário, bilionário para entrar no mercado financeiro. E a gente vai falar sobre isso no segundo vídeo. Como a gente vai identificar essas boas oportunidades. Que como você mostrou para mim aí no mercado de skin. Existem boas oportunidades a todo momento. E é só saber identificar. E no mercado financeiro é a mesma coisa. Exatamente. Quem comprou minha Dragon Lore por R$9 mil está aqui na toa. Em quatro meses ele faturou praticamente R$12 mil. Está maluco? Então, rapaziada, no próximo episódio dessa saga aí, Saulão, em parceria com a Clear. Vamos ver como que funciona esse mundo fino a nos ser um pouco mais a fundo. E vamos comparar esse mercado financeiro com as skins de CSGO. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão no saldo para todos vocês. E fui! Então, um beijão por mês. Tchau!